E aí Que momento da sua vida Ou um filme, uma coisa Que se transformou nesse Você falou, é isso que é você Foi no dia a dia mesmo Quando eu tinha que decidir Quando eu vi o Frozen, minha vida mudou Elsa Ela viu a Elsa Ela faz uma pergunta É ela O Frozen Baleia Ano passado você lançou O seu livro Esse livro conta um pouco da sua história Não, não da minha Conta a minha história O livro chama Valesca Popozuda Mas é a minha história Ela pode contar Uma história da Branca de Neve Uma história da Branca de Neve Eu quero saber Ela pode contar uma história X Sei lá Existe ereção na terceira idade Existe, pergunta pra senhora Sua mãe, a prostituta A véia Eu dei uma grana pra ela ontem Mandei trezentão Pergunta Mas não vai roubar a véia Pergunta pra fumadora de narguilha É, pra fumadora de narguilha Pergunta se sobe ou não E ela não aguentou Essa véia corna E pergunta pra ela Ou, vamos abrir Vamos abrir aqui O programa ao vivo é assim Quem sabe faz ao vivo Olha aí, meu E abre água Meu microfone tá legal, gente? Eu não tô me ouvindo Tá, tá legal Eu tô escutando Não sei, eu acho que As pessoas elas mexem aqui no 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 receiver aqui Tudo bem, Boleta? Acabei de tomar um banho Que a lazarenta traz água pro estúdio E entornou em você? Nada Ela não sabe lidar com o copo Pariu, viu, meu Ela molhou você inteiro, Bola Bola mijou, é a idade É, ela tá tremendo Eu falava que eu mijei Com quem que eu aprendi Deixa eu ver, Bola Deixa eu ver Tá com vergonha Nossa, não, vem cá Olha o bolinho Bola mijou na calça, véi Ô, meu Deus É que eu te enxugue, Bola Eu vi o otimismo Depois disso Não tem otimismo Palavras de otimismo Com o gordinho mijante Esse é o famoso Diz Eu faço você por acaso Fico me medicando E vem aqui E derruba água Não é pra trazer comida pro estúdio Nem bebida Faz, Zé Cortinha Porra Joga em mim Joga em você, meu Vai tomar banho Não vou falar porra nenhuma Ai, pinchex Então ele tá levando muito a sério Você vai com ele pra Brasília? Não Eu moro em Brasília Não, vai pro Japão Peraí, peraí Deixa ela responder Não, não O Brito vai pra Bélgica E ele vai pra Brasília Você viaja com ele pra Brasília? A gente mora em Brasília Ah, você tá morando É Como é que são os jantares? As outras primeiras estão Eu não sabia, pô Por que que eles moravam em Brasília? Eu amo o gatinho, velho Eu não sei Eu sou o gatinho Você vai pra Brasília Maravilhoso Muito bem, senhoras e senhores Aqui está A nossa convidada de hoje Chegando toda bela A Doreza Camilo Maravilhosa Da televisão A Pepeu Da grande família Aqui está É a primeira vez que eu te vejo pessoalmente Estou te vejo uma mulher muito bonita Tá querendo Tá querendo Chegou Chegou atrasado já Casazinha de fora Lembrou do Fusca Amarelo Chegou O meninão Porra Pra quem chegou Meio de e-mail Chegou Ele está de volta Já é É porque hoje em dia As coisas não estão assim, né? Eles descobriram Fazendo esse filme Que os velhinhos Procuram mais as prostitutas Pra conversar Pra ter carinho Faz carinho nele Ter carinho A mãe do amigo meu é O bola vai pra trazer A ideia Trabalha no Renaissance E depois também No outro filme Que é Vamos Nessa Eu fiz também Uma prostituta Rita Que eu contrastando Com o Stepan Ele que é meu Então a gente está lá Na luta todo dia Tem uma empresa também De fotografia P2 Fotografia Minha sócia está até hoje A Paula Regina E estamos aí na correria Bela sócia Boa Então Era Que foi gordinha Era sócia Bela sócia A sócia Vai vendo aí O marido é meu amigo Esse o Barba é bobão Minha cunhada também O Barba não é bobão O Barba não é bobo não O Barba é bobão A sócia que ele foi É O que a gente está falando Sobre isso Não É completamente xarope O Bola perguntou Não Porque ele é da igreja Ele é da igreja Ele é ungido também Mas você pode falar besteira Pô Trabalha é trabalho Mas você pode beber Se você tivesse um restaurante Você não vai deixar De vender cerveja No restaurante Tem a ver É a mesma coisa É do demônio Mas não é Mas a conduta Nunca mais eu vou dormir Sim Mas você bebe Pera aí Assunto polêmico É uma tendência Hoje do mundo De se inclinar Para a religião Para a religiosidade E tal Eu a minha fé Não é bem assim A minha fé Não é tendência do mundo Deixa o cara falar Pera aí Pera lá Eu tenho uma fé Entendeu Tipo eu vivo uma fé Esse é o famoso 16 soneladas Amém Bola Operou ou serverou O que você fez? Serverou Operou Agora sim Agora vai ser Tirou da bochecha Eu aprendi Que eu não posso Mais surfar Porque Ah entendi Porque o olho Atrapalha O olho na bochecha Na cara Isso micropore Que é da cor da pele Ficar mais discreto Mas vamos voltar Ao assunto aqui Bacana Tem mais personagens Que você desenvolveu Tá pensando em fazer Cada um Com seus problemas Dois Eu fiz o dois Mas é E fiz com personagens Novos Sim Mas voltei Tá informado Tá super informado Porque eu ouvi Depois falo Sim É Você virou Tá Eu tenho E por que você faz dois Já fiz Ah, obrigado Ah, sim, sim E os caixões Como é que estão? Tá adotando muito? Ah, é Antigamente Quando os metalúrgicos Trabalhavam Nas firmas Geralmente as prensas Batiam O Lula O Lula O Lula O companheiro Tá contando uma história Mas se indenizavam Eu trabalhei muito Você perdeu a cara Ela é monobico Não, eu tinha medo A prensa esmagou sua cara A prensa deu na cara Ela botou a cara pra olhar Aquelas prensas de 12 toneladas Deu na cara Tá ligada? Foi inteira Amassou o peito Ela virou um xerox Não tá tendo nada Aquelas prensas que moldam a porta de carro, sabe? Ela virou a cara da bolacha traquina Deixa que eu resumo Deixa que eu arrumo Essa parte eu conheço Isso Aí ela falou É com isso Aperta o botão, vai Eu venho pelas escadas Eu demorava cinco minutos pra subir Aí diminui pra três Pra dois Agora eu quero apostar corrida com o elevador Ou seja Caraca Eu estou desafiando A máquina A tecnologia É Eu estou desafiando o elevador Mas calma Deixa eu entender Quando eu chego no prédio Quando eu chego no prédio Os caras falam Puta, lá vem o louco Lá vem o louco Correndo com o elevador Mas tá aí a diferença Que na última vez você veio aqui Você sobe de escada Isso Eu comecei Eu conseguia falar no programa Meio dia e quarenta Fôlego voltava Meio dia e quarenta E eu bola pra acender Meu malboro Na terceira escada Eu subia O nego achava que eu tava morrendo Eu chegava suado Porra Aí eu conseguia falar Meio dia e quarenta Só Olha que o fôlego voltava Faz nada de exercício Eu faço com a mão Muito bem senhoras e senhores Estamos de volta aqui No programa Chegou, chegou Chegou Eu gostei muito de você Dani Muito obrigada Você é uma menina muito bonita Obrigada Muito simpática Yes Desejo O que que tá querendo Olha o respeito Você que já foi se interessar Eu não Perguntando do tatuapé Da festa Onde que ela mora Eu já é Já quer Olha, posso falar A rádio tá boa pra mim Por bola O Brasil inteiro está esperando a estreia E beleza, hein Desse programa Muito comentado Olha o professor Muito comentado Adoro Que saudade sua A expectativa é muito grande Eu particularmente Não gosto de expectativa Mas o mundo inteiro está esperando Que o brasileiro faz sexo Três vezes por semana Ou se faz O brasileiro é esse O brasileiro é mentiroso Puta brasileiro Mas nem o... O brasileiro burro Nem pagando, filha Sem prazer de semana Eu pago bem Mas nem o Levi Fidelix gay faz isso, velho É que o brasileiro de 17 a 20 anos faz o que o senhor Brasileiro mente pra cacete É o melhor Ele falou que a sua beleza é impressionante É o quanto você é bonita E tem toda razão É impressionante o que você é budista Você é uma coisa pra você, Giovana Você é muito linda Ele importa a voz Ele fala O coração dele Olha, é bonitinho O Dudu Camargo falou que você mexe com o coração dele Você sabe que eu tava lendo ontem A mendigata Ela não sai desse negócio Não, tá E os clientes? O que que tá... O que é isso? O trabalho pessoal não O que é isso? É, não É do trabalho Com as pessoas Clínica, meu Ela é fisioterapeuta É, da clínica, porra E a água agora, irmão? Vou falar, viu? Graças a Deus Tô cheio de contrato Tô maravilhosa Deixa eu falar sério agora com você Eu tenho que dar pra oito homens ao mesmo tempo? Por que não? Ah, é? Mas não tem buraco pra isso É, não dá É o rodízio Ah Cês dão gás pro Peter Tóxico Aí vai, né, meu? Já abaixaria Cês vão lá e dão gás pro cara Falou que nunca vai em zona, né? É, o bola é o bolo Não, mas eu não tô falando nada Eu tô quieto Se eu vou na zona, se eu não vou O problema é meu Pô, na zona, já comi sua mãe Já fiz o diabo na zona Não, não tem essa, meu Eu vi que você fez show por estádios lotados Pra muita gente Inclusive em Ribeirão Preto Com um clube cúmplice de um resgate E assim, como é que é pra você Essa energia, assim, muito lotada Muito cheia Como é que você sente o impacto? Gente, que voz, né? É ruim Ele não gosta Ele tinha o CC do povo É uma porcaria Eu tô perguntando pra ele Ele não gosta dele Ele gosta de fazer show com três pessoas A mãe, o pai, o... Eu tô perguntando pra ele Eu gosto de ver só a família Deixa eu terminar minha pergunta Como é que você conciliava a agenda de gravação com o show? Chupa a bola A pergunta é essa Ah, bom, você mudou, né? Ele sabe... Ó, as pitula Atleta de seleção brasileira ali De vermelho Ó, que legal, meu Aprendizado do futebol americano com crianças Tem umas mulheres gordinhas, né? Tem que ser fortuna, né? Só um pouquinho A doze é uma puta Você não aguardar O que é que é a doze? A doze é uma baleia Nossa, baleia Eu te assustei Eu também sou uma porra Só porque eu sou gordo E não posso falar dos outros agora A doze é magrona É Ela tá magra Tá magra Tá, tá magra Tá com doze arroba e tá magra Não é Ela é grande Vai, não vai brigar Eu vou passar aqui pros ouvintes Pra não ficar com pergunta muito Bobilda? Muito bobilda Muito bobilda Perguntas profundas e complexas Você pode baixar o aplicativo? Não, não sei se é verdade ou não O que que é? Não, posso fazer a pergunta Depois ele responde Ó, tem um aplicativo Legal Saber Respondendo legal Peraí, boleta A pergunta que você vai fazer Não, depois eu faço Ela não tá no Twitter Fica tranquilo Então, no próximo bloco A gente faz a pergunta Tá bom, fechou, fechou Se você quiser fazer pergunta Pode mandar aqui Arroba Programa Pânico Hoje nós... Luciane Hoppers Arroba Mas não fala nada, né? Bela bunda Não, abusante Um negócio da frente Que lindo É, é Ai, Emílio Emílio Não fala não É, não repete É, não repete Falei com o gordo Falei com o gordo O negócio é meio do Emílio Não se mete Não se mete na vida Emílio Por favor Não se mete Você também não É, 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 não Uma presença ilustre hoje Onde está Paulinha? Paulinha está Com a nossa combinada Ficou conhecida como a musa da corrupção Hoje é citada na Operação Lava Jato E está aqui na capa da revista Sexy Uma edição especial aqui com a Luciane Hopper Eu devo dizer que a sua entrevista Eu acredito assim que mais corrupto é o que pede a propina do que quem oferece Quem pede a propina Certeza Por exemplo, você acha o Joesley um cara bacana? O Joesley O Joesley Sim, sim Você acha que ele beleza? Emílio Também, tudo bem? Também Emílio Cara santo Vamos lá, vamos lá Me apaixonei por ela mesmo Ela é maravilhosa Ela é incrível Ela é cantora Incrível Ela é uma grande atriz Mas apaixonada de querer casar e namorar? Não, de querer bater Uma pessoa Uma pessoa apaixonante Uma pessoa apaixonante não quer dizer que seja uma pessoa que está também Você me emocionou uma vez, sério, de verdade É meio difícil assim Porque aquele filme que você fez do Charles Ele dá uma facada no cara Ah, o Jean Charles Quarta-feira estava eu, né Comprei um buquê de rosas pra minha esposa E eu cheguei pra fazer Não era nem um dia especial nem nada Eu quis fazer uma surpresa e tal, agradar E eu cheguei fazendo stories ali em casa Pra mostrar a surpresa Só que foi um vídeo engraçado Porque realmente ela estava fazendo as suas necessidades Eu cheguei com um buquê de flã E ela deu um soco na parede Sai, não sei o que Ficou muito engraçado o vídeo E eu entrei num conflito Falei, cara, peraí Eu estou dando emoção, né, meu? Eu cancelei o vídeo e não postei Porque eu queria que ela fosse um momento nosso Mas só o que faltava Você postar sua moeda numa gueta, né, meu? Porra São temas muito pesados Tem que ter estômago Fala de swing também Toma o meu prazo antes Toma o meu prazo antes Fala de swing Fala de swing também Você é a favor da swingueira da Bahia? Eu quero saber da swingueira Próximo bloco Swingueira da Bahia? Próximo bloco Isso chama-se luxúria Eu vou ser o morgador A luxúria Olha, assim, pra mim foi muito legal ter feito Porque eu tive a sorte de... Puta, que papalha O que é isso, pô? Gente, pra quem está em casa O bolo acabou de cair da cadeira Acho que está dada a resposta, né? Puta, que paroca, meu Gente, meu, desculpa O cara quebrou a cadeira Tá bem, bolo? Quebrou a cadeira Imagina se fosse o outro gordaço Imagina se fosse o outro gordaço Imagina se fosse o outro gordaço Que isso, bola? Que absurdo Que isso, bola? Que absurdo Então é isso aí, certo? Até a próxima Valeu Continue assistindo nós aqui Que é muito legal, muito bacana E se você aí gostou do vídeo Faz o seguinte, curte aqui, ó E se inscreva no canal, certo? Valeu, obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau